Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês um som do Iori da Cunha e do C4 Pedro. E aí esse som, ele tem mais ou menos uma base e duas notas, né? Duas acordes. Tem o Dó menor e o Si bemol. Eu vou soltar um pouquinho aí pra vocês ouvirem. Não vou tocar ela completa também porque ele tem certos efeitos aí de uma segunda guitarra que faz um solo. E tem uma distorção. Então eu vou acabar fazendo mesmo mais a base. Mas pra base dá pra acompanhar bem a música, então dá pra tirar tranquilo. Eu tava dizendo que essa base desse acorde sai bastante música. Só não me engano, essa música tem um som, tem um tom mais ou menos de uma música das antigas. Mais ou menos assim. Então tem outros acordes que saem também nesse, tem outras músicas que saem também nesse, nesse mesmo tom. Tchau. 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 Tchau.